O Departamento de Ciência e Tecnologia da Universidade Portugalense oferece no próximo ano letivo a licenciatura em Engenharia Informática. Existem muitas e variadas razões para estudar Engenharia Informática, sendo, no entanto, importante compreender a essência de ser engenheiro. Engenheiro vem do latim ingenium, uma pessoa com formação técnico-científica que o torna capaz de resolver problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos, ligados à concepção, realização e implementação de produtos, sistemas ou serviços. São estas as três principais características que o curso de Engenharia Informática vai desenvolver nos futuros licenciados. Como vivemos uma era digital, são necessários cada vez mais profissionais com esta formação, uma vez que as aplicações informáticas estão em todos os aspectos do nosso cotidiano. É um campo tão criativo que estudar Engenharia Informática ajuda a ampliar os horizontes e a fornecer soluções para os problemas que as pessoas ainda não pensaram. É uma área com forte procura nacional e internacional e com remunerações acima da média. Segundo a Forbes, desde 2016, os engenheiros informáticos estão entre as dez profissões melhor remuneradas. O curso de Engenharia Informática do Departamento de Ciência e Tecnologia diferencia-se dos demais por um conjunto de aspectos importantes. O plano de formação de nível internacional combina bases fundamentais com atividades de projeto e saber fazer, integrando competências para enfrentar os desafios futuros. Oferece uma formação com uma ênfase combinada entre engenharia de software e sistemas de informação. O ensino será baseado na atualização constante e na qualidade das atividades no centro de investigação associado ao departamento. É oferecido aos estudantes um conjunto de atividades a realizarem empresas parceiras e de participarem em projetos de investigação, desenvolvimento e inovação. O elevado nível de exigência do curso será complementado pelo ambiente acolhedor, desenvolvimento pessoal e profissional. Os estudantes, após a conclusão da licenciatura em Engenharia Informática, terão, entre outras, as seguintes saídas profissionais. O analista programador atesteve as minhas aplicações, especialista em gestão de tecnologias de informação, gestor de projetos informáticos e consultor em informática. Desafiamos-te em inscrever-te no novo curso de Engenharia Informática e verás que não te vais arrepender. Cá vos esperamos! Legenda Adriana Zanotto